Voltamos com o conteúdo seu e vamos continuar demistificando e ajudando você a aprender o que é certo. Você achou que sabia tudo sobre tristeza e depressão? Você vai se surpreender aqui. Vamos prosseguir com o psiquiatra Davis Rocha, que já é nosso parceiro. Vamos lá, Davis. É tão difícil para as pessoas hoje em dia aceitarem estar, vamos dizer, entrar em contato com a tristeza? Olha, sem dúvida. Hoje, enfim, a gente sabe que tempo é dinheiro, saúde também é dinheiro. Tudo aquilo que pode comprometer o nosso desempenho, a gente quer eliminar. Não, a gente quer botar uma borracha nisso como se na verdade não existisse. A gente tende a achar que é uma fraqueza de caráter. Esse tipo de melancolia, essa tristeza, enfim, tudo que vai impedir que a pessoa trabalhe mais nessa nossa sociedade. Com muita concorrência, competitiva, tudo que vai impedir, tudo que impeça o trabalho, a capacidade de produzir, tem que ser eliminado. Mas a pessoa não consegue fazê-lo. Exato, exato. Mito ou verdade? A depressão tira o apetite? Olha, é mito. Eu também acho, eu comeia muito. Pois é, essa é a questão. Pode tirar o apetite, a pessoa fica, aliás, pode tirar todos os apetites, inclusive... O sexual. Exatamente. Mas pode ser que, no caso da alimentação, pode tirar, mas pode aumentar. A gente pensa em uma mudança de pelo menos 5% do quilo, tanto para mais como para menos, como um indicador de que a pessoa, enfim, tem um dos sintomas da depressão, que é essa alteração do apetite. Tá. Mito ou verdade? A rejeição e a incapacidade de encarar alguns obstáculos proporcionam angústia e grau de tristeza profundo. É verdade, enfim, para os dois lados. Tanto esses sentimentos negativos, essa rejeição do nosso dia a dia, a incapacidade de fazer as coisas, tendem a nos deixar mais desanimados e dependendo do grau. E em pessoas já predispostas, enfim, pessoas predispostas à depressão, com o gene já da depressão, mãe, pai, avô, depressivo, pode acontecer que isso desencadeia a depressão. Pelo contrário também, a depressão pode dificultar, fazer com que a pessoa tenha mais dificuldade em superar os obstáculos, em conseguir alcançar as expectativas. Então, funciona para os dois lados. Mito ou verdade? A pessoa deprimida sofre alterações de humor na maior parte do dia, mas não tem sentimentos de melancolia ou de vazio. Olha, isso é mito. A pessoa com depressão, na verdade, o humor dela é rebaixado o tempo todo. Nós é que podemos variar. Ah, estou triste de manhã cedo porque, enfim, podia ficar um pouco mais de tempo na cama, vou trabalhar, meus pacientes me dão alegria, principalmente aqueles que melhoram, fico feliz. Se tem aquele que está demorando a melhorar, não está bem ainda, me sinto mais triste. Enfim, vou variando, mas de uma linha do normal. Ora estou mais triste, ora estou mais alegre, mas sempre nessa faixa do normal. A pessoa com depressão está sempre na faixa mais baixa. Pode ser até que alguma coisa faça rir, mas ela nunca chega a essa faixa do normal. Então, o humor é sempre para baixo. O colorido da vida vira cinza, não tem mais colorido. É isso que faz a depressão. É sempre uma coisa só e sempre mais abaixo do que o seu normal. Mito ou verdade, praticar exercícios físicos pelo menos três vezes por semana ajuda no combate à depressão? Ajuda sim, ajuda sim. Claro que, enfim, a pessoa que está prostrada não vai conseguir, de repente, se pôr em pé e partir a fazer exercícios. Mas, enfim, hoje em dia, nós psiquiatras temos até prescrito exercícios físicos, além da medicação, é super importante não só para a depressão, qualquer doença psiquiátrica. Para a depressão também tem estudos que mostram que a atividade física aeróbica tende a melhorar o humor, tende a melhorar, enfim, por alterações da produção de neurotransmissores, alterações de circulação cerebral, tende a melhorar o humor das pessoas. Então, hoje em dia, tem sido cada vez mais comum a prescrição de medicação e atividade física pelo menos três vezes por dia, três vezes por dia não, por semana, de moderada intensidade. Então, falando de neurotransmissores, aí, nesse caso, que seria a endorfina, ela não vem através de musculação, tem que ser aeróbica a mesma coisa. Olha, os estudos têm mostrado que a atividade aeróbica moderada tem tido efeito. Musculação, enfim, preciso de mais estudos para ser, exatamente, mais aeróbica, caminhadas, alongamentos, isso tudo tende a melhorar a depressão, o humor das pessoas, autoestima. Mito ou verdade? Isso aqui é uma bobagem que eu vou dizer, mas recorrer ao álcool ou a outras drogas para relaxar é uma maneira legítima de tratar a depressão? De maneira alguma. Mito total. Mito. Mas, frequente, sabe? O álcool acalma, deixa a pessoa tranquila. Por exemplo, no caso de ansiedade, muitas pessoas recorrem ao seu uísque, ok, tô calma agora, ou consegui dormir. Consigo dormir tomando um trago, um vinho. O problema é que isso é muito passageiro. Isso não resolve o problema. O que pode acontecer é a pessoa criar uma dependência em cima disso. Vai tratar ali naquele instante, resolveu, logo depois volta bem pior o sintoma de tristeza, de angústia, de ansiedade. Então, nada de pensar que o tratamento pode ser feito tomando umas doses. Recurso mecânico nem sonho. Davis, obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer muito a presença desse nosso querido colaborador, já parceiro do programa, o doutor Davis Rocha, que é um psiquiatra tão jovem, um menino, mexendo com a cabeça das pessoas de forma tão impecável. Davis, você quer deixar algum recado? Olha, é importantíssimo esse papo com você, é importantíssimo falar sobre depressão, desmistificar a depressão. Por quê? Porque é muito difícil a pessoa assumir que pode ter isso. É muito difícil. Há um preconceito muito grande quanto à psiquiatria. E há um alto preconceito quanto ao psiquiatra, a ir ao psiquiatra. Eu digo para as pessoas que vão ao consultório que uma das maiores barreiras que elas têm que atravessar é a porta do consultório. É passar da porta, sentar-se em frente a mim, enfim, estar com um psiquiatra. Admitir que precisa ter um psiquiatra. Isso é um dos maiores benefícios dessa nossa conversa. Vou deixar também aqui o meu site, tá certo? Davisrocha.com Davis com Y Davis com Y Seria bom sempre lembrar o seguinte, bonitinho, você também, bonitão. O psiquiatra é, antes de qualquer coisa, um médico. Ele cuida da sua cabeça. Ele é um médico. Você, às vezes, tem alterações de todo nível. De pressão sanguínea, de batimento cardíaco, enfim. E você não sabe, faz todos os exames, não é nada. Vai ao médico, psiquiatra. Ele resolve o teu problema. Pode acreditar no tio Rony. Davis, obrigado, viu, que é por ter vindo. Muito obrigado. Estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado, eu. Ó, eu vou contar uma verdade daquelas. Eu estou com uma fome, diria, de tigre. Porque leão já... E, se você me acompanha nesse bloco, eu aceito o convite para jantar comigo, né? Você provoca mesmo. Então, estou me sentindo aqui um aroma requintadíssimo. É hora de...